Se eu tivesse a luz do sol na mão Caiava você de morre, retocava de sereno Cor de vida, vermelho chão Se eu tivesse a luz do sol na mão Caiava você de morre, retocava de sereno Cor de vida, vermelho chão Eu quero ver você rebocada, caiada de amor Eu quero ver você rebocada, caiada de amor Quando a casca cai em corpo Se soltar na mão do tempo Serei triste, rebocado, caiado, calado de dor Rebocado, calado de dor Calado, caiado de dor Eu quero ver você rebocada, caiada de amor 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 Se soltar na mão do tempo Seré triste, rebocada, caiada de amor Eu quero ver você 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 rebocada, caiada de amor